Pela Rádio Rio de Janeiro, iniciamos nos caminhos de Jesus, a visão espírita sobre a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação, Paulo Guedes. Olá, ouvintes, eu sou Paulo Guedes, estamos dando início a mais um programa nos caminhos de Jesus. Hoje estaremos falando sobre a passagem contida no Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos de 6 a 9. E os versículos dizem o seguinte. Fechejando-se, porém, o dia natalício de Herodes, dançou a filha Herodias diante dele e agradou a Herodes. Por isso prometeu com juramento dar-lhe tudo o que pedisse. E ela, instruída previamente por sua mãe, disse, dá-me aqui no prato a cabeça de João Batista. E o rei afringiu-se, mas por causa do juramento e dos que estavam à mesa com ele, ordenou que se lhe desse. Hoje nós estamos falando, dando continuidade ao estudo referente à morte de João Batista. Estaremos falando hoje sobre a questão do aniversário de Herodes, que é o tema que nós vamos hoje estudar. Vamos buscar aí compreender todo esse embrólio, toda essa passagem que diz respeito a essa festa, a morte, tudo que levou Herodes a matar João Batista. A palavra natalício representa um termo grego que nos tempos clássicos significava a celebração em memória dos mortos e demonstração de respeito por eles, ou os aniversários, dia do nascimento, de pessoas já falecidas. Isso pode ser visto em Herodes, no capítulo 4, versículo 26. Alguns intérpretes insistem em que essa palavra, no caso, não era usada para indicar a celebração dos aniversários, dia do nascimento, especialmente no caso de vivos. Contudo, o grego koiné, que é o grego que nós encontramos no evangelho, a palavra em foco era usada para indicar a celebração dos aniversários, do dia do nascimento dos vivos e diversos papiros fora do Novo Testamento, tem essa palavra com esse sentido. Alguns intérpretes acham que essa celebração era do aniversário do começo do reinado de Herodes, quando se completava mais um ano de seu governo. Então, essa palavra tem essa controvérsia, porque alguns intérpretes acham que ela só era lembrada e comemorada o dia, mesmo que fosse do nascimento após a morte, que durante a vida eles comemoravam os aniversários. E alguns acham que aí, nesse caso, seria a comemoração do começo do reinado de Herodes. São questões que muitas vezes são até irrelevantes. A gente sabe que algumas religiões ligadas ao cristianismo não comemoram o aniversário. Por exemplo, os nossos irmãos, as testemunhas de Jeová, eles não comemoram o dia do aniversário, porque, segundo eles, a gente sabe que isso também é um fato, no Evangelho só se cita, no Evangelho do Novo Testamento, o nascimento de Herodes, o único aniversário que tem é o do nascimento de Herodes, quando ocorre a morte de João Batista. Então, eles não comemoram. Nós espíritos comemoramos o aniversário com muita tranquilidade, os católicos também, os evangélicos, porque é uma data festiva, é relembrar a nossa chegada à Terra, a nossa volta aqui até para darmos prosseguimento ao nosso processo evolutivo. Então, para nós não tem nenhum problema. Claro, alguns acreditam que não se deveria comemorar. Provavelmente, porém, essa festa celebrava o seu aniversário natalício, realmente o aniversário de nascimento. E pela história romana, ficamos sabendo que essas festas eram comuns e que as que eram celebradas por Herodes ficaram famosas e eram um motivo de referência proverbiais. A gente vê isso em Pérsios Nessat, capítulo 1, versículo 180, falando sobre isso. Nesse texto, pois, temos detalhes de uma festa notável dada por Herodes e que traiu a atenção de muitas pessoas entre as autoridades. A gente vê que isso era comum, e nos romanos era comum. Aí o pessoal fala, mas eram gentios que comemoravam, os cristãos, os judeus, não. Isso não tem tanta importância, mas fica aqui registrado que esse aniversário, realmente, ele foi comemorado por Herodes e as comemorações de Herodes eram muito grandes. O dia do aniversário de alguém, em hebraico, e o roule-det, conforme está em Gênesis, no capítulo 40, versículo 20, e em grego, Genésia, Mateus, capítulo 14, versículo 6, e Marcos, capítulo 6, versículo 21. A gente encontra esse termo. Os hebreus guardavam o registro do nascimento, como revela os dados genealógicos e cronológicos da Bíblia. Em números, no capítulo 1, versículo 2 e 3, em Josué, capítulo 14, versículo 10, a terceira crônica, capítulo 31, versículo 16 e 17, era normal se guardar a data do nascimento. As idades de levita, sacerdote e reis não ficavam por conta de conjecturas, conforme números, capítulo 4, versículo 3, capítulo 8, versículo 23 a 25, e segundo reis, capítulo 11, versículo 21, capítulo 15, versículo 2, capítulo 18, versículo 2. Eram registrados os aniversários dos levitas e sacerdotes, dos reis também. Isso também se deu no caso de Jesus, conforme a gente vê em Lucas, no capítulo 2, versículo 21 e 22 e 42. E no capítulo 3, versículo 23. A gente vê que os aniversários realmente eram registrados. Agora, se comemorava-se ou não, aí é outra questão. De acordo com as escrituras, o dia em que o bebê nascia era usualmente um dia de regozijo e de ações de graças por parte dos pais. E isto de direito, pois eis que os filhos são uma herança da parte de Deus. O fruto do ventre é uma recompensa. Salmo, capítulo 127, versículo 3. Jeremias, capítulo 20, versículo 15. E Lucas, capítulo 1, versículo 57 e 58. Falando sobre essa questão desse regozijo, desse fruto que seria uma recompensa de Deus. Que seria uma herança que nós estaríamos recebendo. No entanto, não há indícios, isso é um fato, nas escrituras de que adoradores fiéis de Deus se tenham alguma vez entregado à prática pagã de anualmente celebrar o aniversário. Porque a gente sabe assim, os pagãos, da época, claro, comemoravam o aniversário. Isso é fato, a gente encontra isso na história. Agora, nas escrituras não se tem nenhum registro disso. Não sabemos o porquê, mas hoje nós, cristãos, comemoramos sim o aniversário. Na Bíblia, só para vocês verem, refere-se diretamente apenas a duas celebrações de aniversário natalista. A da faraó do Egito, que não era judeu, século XVIII a.C. E a de Herodes Antipas, primeiro século da era cristã. Esses dois relatos são similares no sentido de que ambas as ocasiões foram marcadas por grande festança e concessão de favores. Ambas são lembradas por execuções. O enforcamento do padeiro-morde do faraó, no primeiro caso, e a decapitação de João Batista, no último caso aqui. O primeiro está em Gênesis, capítulo 40, versículo 18 a 22, e capítulo 41, versículo 13. E o segundo caso, que é o de João Batista, a gente encontra aqui no que nós estamos estudando, que é Mateus, capítulo 14, versículo 6 a 11, e também Marcos, no capítulo 6, versículo 21 e 28. Então, são essas duas únicas vezes que o Evangelho cita a questão de um aniversário de comemoração. O Velho e o Novo Testamento. Tem uma no Velho Testamento e uma no Novo Testamento. Então, motivo pelo qual algumas pessoas acham que o aniversário não deveria ser comemorado, porque são dois momentos que levam a alguma desgraça por trás. Mas deixa isso para lá. Embora a expressão do dia de nosso rei, em Oséias, capítulo 7, versículo 5, possa indicar uma festa de natalício para o rei aposta de Israel, em que os príncipes fizeram-se a si mesmo doentes por causa do vinho, também pode ter sido o dia do aniversário de sua ascensão ao trono quando se celebrava festividades similares. Então, sempre se questiona alguma coisa quando se fala em aniversário, no Novo. E vamos falar sobre a questão dos convidados. Somente Marcos menciona a identidade dos convidados. Mateus não fala isso. E chegando um dia favorável, e assim está em Marcos, em que heróis, no seu aniversário natalício, deram um banquete aos seus dignatários, aos oficiais, militares e aos principais da Galiléia. A gente vê isso lá em Marcos, no capítulo 6, versículo 21. Ali havia três grupos de pessoas. Primeiro, os dignatários, ou seja, os elementos de proa do governo civil. Segundo, os oficiais militares, cujo nome patenteia sua função, tribunos militares, comandantes de homens cada. E o terceiro, os principais da Galiléia, que eram os proprietários de terra daqueles dias. Então, Marcos cita aqui, mais ou menos, quem eram esses convidados. Mateus não entra nesse detalhe. A gente vê aqui a questão dos convidados que estavam nessa festa. Vamos fazer um pequeno intervalo. Já retornamos com o programa Nos Caminhos de Jesus. Até já. Estamos apresentando, Nos Caminhos de Jesus, a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Apresentação, Paulo Guedes. Estamos de volta. Hoje, estamos falando sobre a passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 6 a 9, que diz o seguinte. Fechejando-se, porém, o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante dele e agradou Herodes. Por isso, prometeu, com juramento, dar-lhe tudo o que pedisse. E ela, instruída previamente por sua mãe, disse, dá-me aqui, num prato, a cabeça de João Batista. E o rei afligiu-se, mas por causa do juramento e dos que estavam à mesa com ele, ordenou o que se lhe desse. Nós estávamos, antes do intervalo, falando sobre os convidados, falando quais eram os convidados. E agora, vamos ver, quem é essa filha? Quem é a filha de Herodias? José, que é um historiador judeu, informa-nos que ela se chamava Salomé. A gente vê isso em Antíquio, capítulo 18, versículos 5 e 4. E que era filha de Herodias e de seu primeiro esposo, Felipe, meio-irmão de Herodes antigo. Depois, ela se casou com Felipe, o tetrarca. Mencionado em Lucas, no capítulo 3, versículo 1. Este homem, gente, morreu sem ter filhos e ela se casou com seu primo, Aristóbulo, filho de Herodes, rei de Chalces. Deste segundo casamento, Herodias teve três filhos que receberam os nomes de Herodes Agripa e Herodes Agripa e Aristóbulos. Evidentemente, nomes populares naquela família. A gente vê que esse nome era muito falado naquela época, eram nomes comuns. E o que essa filha faz? Ela dança. Salomé rebaixou-se quando, no aniversário de Herodes Antíquio, a posição de dançarina comum. Essa atitude quase não tinha precedente entre mulheres de categoria e responsabilidade. Degradou-se com uma dança sensual que muito deleitou os convidados, provavelmente estonteados pela bebida. Após essa apresentação, Herodes, parcialmente embriagado, não ousou negar o pedido de Herodias, que lhe solicitaram a cabeça de João Batista. Lemos que, no Oriente, mas também entre os romanos, era comum as danças de mulheres que cobriam somente parte do corpo. Assim, é que Salomé dançou diante de todos, ou, mais literalmente falando, no meio de todos, estando eles reclinados em divãs, que era o comum daquela época. Essa atitude já teria sido considerada imprópria por qualquer moça de categoria. Mas, considerando-se que ela era bisneta de um sumo sacerdote, o caso foi ainda mais ignominoso, mais ridículo, mais escandaloso, podemos falar assim. E aí, Marcos fala da questão da promessa, Mateus também, mas Marcos novamente fornece mais detalhes. Marcos fala assim, Diversas histórias dos tempos antigos mostram que esse tipo de ação não era raro no Oriente, e nem mesmo no Império Romano, e que, às vezes, recompensas fabulosas eram dadas às dançarinas, nas circunstâncias que encontramos aqui. E, provavelmente, Herodes esperava um pedido de joia ou outras coisas que serviam comissadas, que seriam comissadas por jovens daquela época. Certamente, jamais, olha só na cabeça dele, jamais, ele esperou que ela pedisse a metade do reino, e muito menos a cabeça de João. Herodes quis mostrar sua liberdade imitando as atitudes dos monarcas persas, sua liberalidade, na realidade. A gente vê isso em Externo, capítulo 5, versículo 3, Herodes em Caliópia, porque era comum as pessoas, depois desses feitos, para mostrar poder, riqueza, oferecer alguma coisa a uma dançarina que os agradasse, elas pediam o nome de joias, pediam algumas coisas desse tipo, roupas, portas, alguma coisa. E aí eles davam, mostrando toda a imponência do seu reino, do seu poder. E aí, nesse caso, ele recebe um pedido que foi, para ele, totalmente desagradável, que era um pedido da cabeça de João Batista. E aí fala assim, Mateus, então, instigada por sua mãe. Marcos oferece também um pouco mais de detalhe. Saindo ela, perguntou a sua mãe, que pedirei? Essa respondeu, a cabeça de João Batista. Marcos dá isso, Mateus não fala, ele fala só que previamente instruída. Marcos aqui diz que foi, ela foi na mãe pedir, o que eu faço? A palavra grega aqui, traduzida como instigada, literalmente traduzida, seria levada a esse ponto. O que mostra que, provavelmente, a mãe de Salomé, insistindo com muitos argumentos, finalmente forçou a jovem a fazer algo contrário à inclinação dos impulsos humanos, especialmente contra os impulsos femininos. Nessa altura, ela ia pedir outra coisa. Essa palavra encontra-se, por diversas vezes, com o sentido de instruir, e algumas traduções refletem esse uso. Todavia, gente, o seu significado completo não é que Herodias tenha planejado tudo, mas sim que se aproveitou das circunstâncias da festa, da condição de embriaguez do esposo e de outros, da oferta de Herodes e da fraqueza da própria filha. Herodias se aproveitou daquela situação. Foi o momento que surgiu, ela falou, opa, é agora. E assim, com palavras insistentes e fortes, obteve aquilo que a muito almejava, que era se livrar do João Batista. A eliminação de João Batista, o inimigo que ela desgraçara com sua severa pregação. Todo mundo sabe que João Batista falava dessa questão dela estar em adultério com Herodes. Alguns intérpretes observam neste ponto que a ausência de Herodias na festa mostra que era uma festa exclusiva para homens e que Salomé teve uma atitude audaciosa e desvergonhada, desavergonhada, que eu discuto, aparecendo no meio deles com aquele tipo de dança licenciosa. Claro, se Herodias não estava, ela provavelmente pode ter mandado. Vai lá, dança grada e se ele te pedir alguma coisa, você pede a cabeça de João Batista. Pode ter sido ela tentando isso. Mas se ela estivesse presente na festa, se não fosse uma festa só de homens, a filha se vira para ela e pergunta o que eu pedirei. E aí a gente pode entender essas duas formas, tanto a que está em Mateus quanto a que está em Marcos. E aí tem o desfecho, que o rei entre si e seus heróis ficou triste. Essa declaração não condiz a indicação do versículo 5, onde se lê e querendo matá-lo, mas mostra a confusão que havia na mente de Herodes. Porque quando a gente começou o estudo sobre a questão da morte de Matista, a gente vê lá que Herodes queria matá-lo. Está no versículo 5. Mas mostra, nesse caso aqui, essa confusão na mente de Herodes. porque ele respeitava o João Batista e às vezes até ouvia de boa vontade as pregações dele. Sem dúvida, quando lhe oferecia ocasião para ouvi-lo. Não fora o receio que tinha de sua esposa, que detestava tão adorosamente João Batista. Herodes teria sido considerado liberdade. Ele não era totalmente contra, mas a questão ali era o que ele falava da vida de Herodes e de Herodias. Provavelmente também, nessa ocasião, a orientação religiosa de que dispunha vinha à tona poderosamente. E como outros reis da história, ele queria desenvolver as suas faculdades espirituais. Isso tudo são conjecturas, a gente está supondo aqui. Por outro lado, não podia esquecer-se dos problemas que João Batista provocava na Galiléia, com suas pregações, especialmente entre as classes mais humildes, que ameaçavam revoltar-se contra o governo. Porque João Batista falava de um novo rei que viria. E esse novo rei era Jesus. Mas, para Herodes, era uma ameaça ao seu próprio reinado, porque ele não entendia que rei era esse. Em que tipo de esfera viria esse rei. Que era um rei espiritual, que era uma outra esfera, e não a questão material. Não se pode também duvidar de que, quase diariamente, Herodias aborrecia Herodes com a questão de João Batista. Voltando-lhe um ódio cada vez mais fremente, mais forte, exigindo a sua morte. Porque ela era defamada por João Batista. Ele o tempo todo falava isso. Agora, porém, Herodes se entristeceu. O que se viu diante de uma situação que era obrigada a matar João Batista. Teve um último impulso de consciência. E, naquele instante, desejou nunca ter feito aquele juramento. Porém, espiando ao redor da mesa principal, onde se encontrava as mais altas autoridades da Galileia. Imagina a situação dele. Reconheceu que era impossível negar o pedido de Salomé. Ele tinha feito o juramento. Apesar de haver hesitado um pouco, recuperou novamente o domínio próprio, que quase perdera ouvir o pedido de Salomé e ordenou, que não tinha mais jeito, a execução de João Batista. foi um fato que não tinha a solução. Herodes, como homem fraco que era, tinha mais respeito pela opinião pública do que pela opinião de Deus ou da própria consciência. que é comum até nos dias de hoje a gente encontrar isso, né, gente? Venhamos e convenhamos. Nota-se que o texto fala em juramentos e não em juramento, o que indica que Herodes fez diversos juramentos, provavelmente no estilo dos judeus ou dos orientais em geral. pelos céus, pela terra, pela própria cabeça, etc. Foi fazendo juramento. Tudo isso com espírito de ostentação, a fim de impressionar bem os oficiais presentes, talvez impulsionados pelas bebidas alcoólicas, que está todo mundo bebendo muito, né? A gente sabe como são as festas, principalmente naquela época. Lembro que os reis da Pérsia tinham por hábito não rejeitar nenhuma bebida oferecida durante as festas. E Herodes, embora não sendo o rei da Pérsia, evidentemente quis imitá-los neste costume. Todo mundo gostava de fazer essas coisas. O palácio de Herodes Antipas era perto da fortaleza de Maquero. E é bem provável que essa celebração tivesse tido lugar nesta última, porque o texto dá a ideia de que em pouco tempo a moça já tinha a cabeça de João Batista. A gente imagina que João Batista estava muito longe e que aí demorou dias para trazer a cabeça. Pelo contexto, pelo que está escrito, parece que logo em seguida, durante o próprio festejo, a cabeça de João Batista chegou. Ficamos por aqui. Semana que vem daremos continuidade a esse estudo sobre a morte de João Batista. Mais uma vez aqui na nossa Rádio Rio de Janeiro. Até lá, se Deus quiser. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Nos Caminhos de Jesus A visão espírita sobre o guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação Paulo Guedes nos próximos nos próximos . COMPOS entstele . . . . E aí